O sentido de comunidade se fez presente no Parque das Águas. Uma grande festa marcou o encerramento das atividades de comemoração do aniversário de Juiz de Fora. Durante o mês de maio, as crianças foram estimuladas a produzirem homenagem a Juiz de Fora. Hoje, os trabalhos foram apresentados a toda a comunidade. Eu acho interessante o pessoal se expressar fora da escola, né? E juntar a comunidade, a comunidade escolar e os pais, alunos, professores, todo mundo junto. Um projeto importante para o desenvolvimento das crianças, participação escolar, eu acho muito bom. Uma participação da comunidade com as crianças, né? E isso, uma interação escola-comunidade, isso é muito bom, tanto para as mães como para os filhos que estão na escola. Os muros da escola viraram galeria de arte, memória e valorização histórica. A rua, palco para performances, mostrando para todos o resultado das ações desenvolvidas pelo projeto Nossa Escola, Segurança, Cidadania e Cultura de Paz. Primeira vez que isso acontece, é nesse primeiro gestão dessa prefeita dinâmica que vem acontecendo. Quero até parabenizar o nosso diretor da escola, porque isso daqui a gente não esperava tanto. E com tão pouco tempo, o que está nos trazendo de benefício para a nossa escola. Primeira vez que nós trazemos para fora do muro da escola, né? Para a comunidade de fato, na rua, na fronte da escola, para a comunidade vivenciar. Nós temos a certeza que estamos no caminho certo. A arte e cultura é realmente a construção da paz que a gente tanto almeja. Com essa proposta, a gente trabalhou com a escola durante o mês inteiro a temática cidade. O aniversário da cidade, a sensação de pertencimento dos alunos. E foi muito interessante porque a escola acolheu. A escola veio para fora dos muros, a escola envolveu a comunidade, a escola nos convidou. E a escola brinda Juiz de Fora com um momento maravilhoso. Com músicas lindas, muita alegria, mostrando na verdade que o que nós temos é um espaço de muito amor e inclusão. A escola brinda Juiz de Fora com um momento maravilhoso.